Música Cerca de 300 crianças de áreas menos assistidas de Novo Hamburgo participaram da segunda edição da festa do Dia das Crianças promovida pela terceira delegacia de Polícia Regional Metropolitana. Brinquedos infláveis, lanches e inclusive carros da Polícia Civil estavam à disposição da criançada. O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana ressaltou a importância de atividades como esta. O objetivo dessa festa é fazer com que a Polícia Civil, uma instituição que tem quase 200 anos, possa, através de um outro VES, se aproximar das crianças, que são aquelas pessoas com que a gente tem mais facilidade de interagir nesse momento da vida delas, construir cidadãos melhores. Então, a Polícia Civil é, muitas vezes, estigmatizada pelo emprego da força, porque esse é o nosso metier principal, o encarceramento das pessoas, o cumprimento de prisões, de demandados de busca. Então, esse é o momento da Polícia Civil trazer um pouco de alegria a essas crianças carentes e mostrar que, atrás dos nossos uniformes, atrás das nossas viaturas, também tem ali um ser humano que está buscando uma sociedade melhor e tentando construir essa sociedade melhor aí, junto com essas crianças. Nós também absorvemos muito de bom dessas crianças, porque o nosso dia a dia também é um dia a dia muito pesado. Então, esse é um dia em que nós alcançamos alguma coisa que essas crianças carentes não têm, mas nós também recebemos, em troca, alguns sorrisos que nós não recebemos no nosso dia a dia. O delegado da terceira delegacia também destacou a iniciativa. Olha, especialmente aqui na região do Vale dos Sinos, a gente percebe, isso não é diferente da região metropolitana, que existe uma série de escolas municipais em que as crianças que lá estudam não teriam uma oportunidade, talvez nunca tenham tido, de participar de uma festa como essa. Então, nessa linha institucional que vem da chefia de polícia, que vem do departamento de polícia metropolitano, de proximidade dessas crianças com a instituição polícia civil, é que nós procuramos, dentro da região, selecionar, e lamentavelmente não pudemos trazer todas que queríamos, aquelas escolas mais carentes, e buscar, junto a colaboradores da região, que pudessem, então, propiciar uma tarde de diversão a essas crianças, sem qualquer outro sentido e vontade que não a de estar junto com elas nesse momento de alegria. Ao final do dia, cada criança levou para casa um kit contendo guloseimas e brinquedos. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.